Referência mundial em sustentabilidade, a fábrica da General Motors em Joinville completou 4 anos e já produziu mais de 350 mil motores. Vamos ver de perto? A fábrica da General Motors no Brasil, em Joinville, completou 4 anos de operações como referência mundial de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. A unidade catarinense já produziu mais de 350 mil motores nas versões 1.0 e 1.4 litros destinados à fábrica da GM em Gravataí, no Rio Grande do Sul, que são usados nos modelos Onix e Prisma. Em março de 2014, a unidade de Joinville foi a primeira fábrica do setor automotivo da América do Sul a conquistar a Certificação Internacional de Construção Sustentável e a segunda a receber a certificação entre as fábricas da GM no mundo. E em outubro, atingiu o status zero resíduo para aterro, reciclando, reusando e convertendo em energia todos os resíduos das suas operações diárias. O inédito sistema implantado em Joinville conta com a instalação de 1.280 módulos que ocupam uma área de 2.115 metros quadrados e gera energia para toda a unidade industrial. A energia gerada por este sistema equivale ao consumo de 220 casas. A fábrica também reutiliza 26 mil metros cúbicos de água a ano, volume equivalente ao consumo de cerca de 100 residências. Os jardins filtrantes ocupam uma área de 650 metros quadrados, no total dos 3.500 metros quadrados ocupados pelo sistema de tratamento de influentes e geram uma expressiva economia de energia elétrica, superior a 60% se comparado a uma instalação convencional. A água tratada com elevado teor de pureza é utilizada para fins não potáveis, como processo industrial, sanitários, irrigação, jardinagem e lavagem de pisos. Atualmente, a fábrica produz veículos com índices de recuperabilidade acima de 95% e de reciclabilidade, superior a 85%. Através do aperfeiçoamento contínuo dos processos de produção, a empresa conseguiu reduzir cerca de 63% do consumo de energia elétrica e 75% de água para produzir um veículo. Desde a sua implantação, a fábrica de Joinville é referência mundial em preservação do meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto